Então, relativamente aqui ao tema da minha sessão, que versou o carcinoma hepatocelular nos doentes tratados para a hepatite C, este é um tema particularmente importante nos dias atuais porque nos últimos 30 anos assistimos a um grande aumento da incidência do carcinoma hepatocelular globalmente, portanto o número de casos duplicou nestes 30 anos e a hepatite C continua a ser uma das principais causas de carcinoma hepatocelular a nível mundial, juntamente depois com a hepatite B, o álcool e a nasce. Relativamente aqui à hepatite C, hoje em dia nós temos muitos doentes que foram tratados para a hepatite C e que foram curados, no entanto, como tiveram o vírus durante muitos anos no fígado, desenvolveram a cirrose. Estes doentes com doença hepática crónica avançada, que nós definimos como F3 e F4, são doentes que apesar de serem curados para a hepatite C, mantêm o risco de carcinoma hepatocelular. O que nós sabemos é que os doentes tratados e que atingem a resposta virológica sustentável reduzem muito o risco de carcinoma hepatocelular, mas este mantém-se e por isso é um grupo que temos que estar atentos e continuar a vigilância de carcinoma hepatocelular. As guidelines internacionais, nomeadamente as da ISL e da SLD, recomendam então a vigilância de CHC através de uma ecografia abdominal a cada 6 meses, à qual podemos ou não associar a alfa-fetoproteína. Mais recentemente, sabemos que dentro destes doentes, F3 e F4, existem doentes com maior risco e com menor risco. E por isso, nos últimos anos foram desenvolvidos vários scores de estratificação de risco, que nos permite identificar, por exemplo, nos doentes F3, que é um grupo de doentes por vezes difícil de identificar com base nos testes não invasivos, estes novos scores permitem-nos então identificar dentro destes doentes os que têm um risco significativo de carcinoma hepatocelular e os que têm um risco reduzido. Um dos scores mais simples de aplicar é recorrendo a um score não invasivo, que é o FIB4, que pode ser calculado antes de iniciar a terapêutica e um ano após iniciar a terapêutica. E, portanto, nos doentes sem cirrose e com um score reduzido de FIB4 pós-terapêutica, são doentes que podem dispensar a vigilância de CHC. Existem agora mais estudos a decorrer com o objetivo também de separarmos doentes com risco elevado e com risco médio. E os doentes com risco elevado, então, poderão ser alocados a outro tipo de estratégia de vigilância como ressonâncias abreviadas. Mas, em resumo, aqui o importante é sabermos então que a resposta viológica sustentada nos doentes com hepatite C reduz muito o risco de carcinoma hepatocelular, mas não o elimina e que este permanece durante muitos anos. E que, então, os doentes identificados como F3 e F4, no momento, devem ser todos vigiados com as recomendações internacionais. E, no futuro, poderemos, então, adaptar melhor as estratégias a cada doente.